Oi, tudo bem? Eu sou o arte-educador Arthur Cordeiro e em nossa videoaula de artes visuais, vamos conversar sobre a construção da imagem dos povos indígenas em nosso país. Antes de começar a nossa videoaula, eu preciso me descrever. Eu sou homem, branco, tenho os olhos castanhos e o cabelo escuro. O primeiro ponto que precisamos tocar é sobre a palavra índio e a palavra indígena. A palavra índio é completamente errada de se usar. Ela é uma palavra que foi dada quando os portugueses lá atrás pensavam que iam chegar na índia. Ao chegar em nosso país encontraram uma diversidade de povos originários, com culturas, com danças, ritos, contos, pinturas corporais, hábitos diferentes uns dos outros. Mas, ainda pensando que estavam na índia e generalizando tudo o que viam, resumiram na palavra índio. Ou seja, a palavra índio destrói o significado de toda a diversidade cultural que os povos originais têm e transforma todos eles numa imagem estereotipada, que não representa o que eles realmente são. Essa imagem dos tais índios simplifica toda a diversidade cultural das comunidades indígenas que temos em nosso país. Quando falamos de generalização, estamos falando sobre um ato de descrever alguma coisa de forma geral, sem se importar muito com os detalhes. E os detalhes, eles são muito importantes, porque eles caracterizam o que estamos descrevendo. Vocês imaginem que esse tipo de descrição mal feita é utilizada durante séculos para falar sobre o seu povo. A palavra índio resume todo mundo como se fosse uma coisa só e não fala sobre toda a riqueza de detalhes e dar o valor que se deve aos povos originais. E quando você descreve dessa forma rasa por tanto tempo, você faz com que gerações naturalizem preconceitos, naturalizem a desvalorização dos povos originais. Reparou na palavra desvalorizar? Pois é, desvalorizar não existe somente em palavra, mas existe também em imagem, porque o valor é um elemento visual muito importante na aplicação das artes visuais. Esse elemento visual, que é conhecido também como luz e sombra, é utilizado de forma a fazer você pensar que existe luz natural no ambiente das artes visuais. O elemento visual valor corresponde à luz e à sombra nas artes visuais. Um artista que há bem utilizar o valor pode direcionar o nosso olhar, pois ele sabe combinar perfeitamente áreas claras com áreas escuras. Ele sabe, por exemplo, que uma imagem, se for colocada numa área muito clara como ela, vai desaparecer. Percebam que algumas letras, por serem tão claras quanto o fundo, chegam a sumir. Colocando a palavra valor na área mais escura do quadro, ela aparece com perfeição. Ou seja, um bom artista sabe manipular e combinar bem os quadros claros e os escuros. Vamos analisar agora o elemento visual valor num dos quadros mais importantes da nossa história da Academia Imperial de Belas Artes. O quadro se chama A Primeira Missa e foi feito por Vitor Meirelles no século 19. A primeira coisa que vamos fazer é retirar a cor do quadro. Com o quadro preto e branco, fica mais fácil a gente perceber o que é o valor. A segunda coisa que vamos fazer é aumentar o contraste entre a parte clara e a parte escura. Ele está valorizando a celebração da primeira missa. Todos os indígenas do quadro estão nas áreas escuras. Mesmo as pequenas partes de luzes que tocam nos povos indígenas, não são nem perto das partes claras que tocam os portugueses. Não sei se vocês repararam, mas o quadro A Primeira Missa do Vitor Meirelles foi feito em 1860. Já a primeira missa que aconteceu logo após a invasão dos portugueses no Brasil foi feita em 1500. Isso dá uma diferença de 360 anos do fato para a representação do fato. Professor, quer dizer então que ficaram 360 anos esperando o Vitão terminar de pintar esse quadro? Óbvio que isso não aconteceu. O que ocorreu de fato foi que Vitor Meirelles fez o quadro imaginando, ou seja, idealizando com a ideia que ele achava que tinha que ser a primeira missa. Ele também não estava interessado em realizar exatamente como foi a primeira missa. O objetivo dele era fazer uma pintura que idealizasse a primeira missa do Brasil. Vitor Meirelles ia representar a primeira missa do Brasil e esse quadro ia ser visto pelo mundo inteiro. As pessoas iriam olhar para o quadro do Vitor Meirelles e pensar como foi e como é o país daquele quadro. O quadro ia ficar para gerações futuras que, ao olharem para aquela imagem, iriam idealizar o que foi o nosso país. Para os colonizadores, a arte era um importante veículo de propaganda da cultura. Para os colonizadores, a arte era um importante veículo na formação cultural de um povo. Para eles, quando eles chegaram aqui, não tinha cultura nenhuma. Eles não conseguiam entender que, na verdade, cultura é um conjunto de símbolos que uma comunidade participa e pratica. Sejam esses símbolos a dança, a pintura, a música, a tradição culinária. Para eles, cultura era apenas o que eles estavam trazendo. Eles olhavam para os povos indígenas e achavam que aqueles povos eram primitivos. Nessa missão de salvar a arte e a cultura brasileira, como se já não tivesse aqui antes deles, eles trouxeram da Europa professores de arte, que ficaram conhecidos como a Missão Artística Francesa. Esses professores trouxeram consigo os ensinamentos da arte neoclássica. A arte neoclássica ficou marcada na nossa história até os dias de hoje. Eu tenho certeza que você já encontrou esse estilo neoclássico por aí, no prédio do Arquivo Nacional, que fica na Praça da República, aqui no Rio de Janeiro. No prédio do Instituto Benjamin Constant, que fica na Urca. No prédio da Casa França Brasil, que fica no centro da cidade. Ou no prédio do Museu Nacional, que fica na Quinta da Boa Vista. Mas não tem problema se você nunca visitou esses lugares. Tem uma outra obra que com certeza você já teve contato. O rosto que aparece estampado em nossa moeda é um rosto neoclássico. Agora sim, esse é um exemplo aonde o valor não está falando de luz e sombra, mas sim de o quanto valorizamos o estilo europeu no lugar da cultura dos povos originários. O artista Silvio Meirelles fez uma obra muito interessante para a gente discutir. A obra se chama Zero Real. Ele substitui o rosto neoclássico pelo rosto de um indígena. Mas tem uma ironia aí. O valor dessa moeda é zero. O artista está, através dessa ironia, chamando a atenção para o quanto damos valor para o que vem de fora, enquanto a nossa cultura dos povos originários é desvalorizada. O mais importante que podemos perceber nessa obra do Silvio Meirelles é o quanto desvalorizamos os povos indígenas. Precisamos ficar atentos para não generalizarmos utilizando a palavra índio ou desvalorizarmos a imagem, criarmos estereótipos de quem são os índios. Muita gente não consegue perceber até hoje que os indígenas podem usar celular, podem usar internet, que trabalham como qualquer outra pessoa, fazem faculdade, são professores. E acima de tudo, os indígenas mantêm os costumes ancestrais e a preservação da natureza. Na aula de hoje, nós falamos sobre a construção da imagem dos povos originários em nosso país. Falamos um pouco sobre a invasão portuguesa, sobre a missão artística francesa, como a desvalorização da imagem dos povos indígenas trouxe para a gente até hoje marcas de preconceito. Mas a videoaula de arte não acabou não. O professor André vai continuar falando com a gente sobre costumes e tradições dos povos indígenas. Vai lá, André! Olá, eu sou o professor André de música e aproveitando a aula do professor Arthur, eu vou apresentar uma música aqui chamada Koichangaré, que é uma música da tradição suruí. Primeiro, vamos dar uma olhada na versão dessa música feita pelo grupo Mauaka, que é um grupo que há muitos anos pesquisa música indígena. E aí, o que você percebeu da música? Reparou que ela é um pouco sombria e assustadora? Como você pode perceber, o objetivo do suruí cantar essa música era assustar os inimigos em uma guerra. Agora eu vou apresentar uma versão dessa música feita por mim, tocada na flauta doce, na escaleta e na percussão. E depois a gente vai tocar junto, hein? Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é só escolher um instrumento e tocar junto. Até a próxima. Um, dois, três. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.